Hoje pessoal estamos aqui no meu Tom e seus amigos porque vamos fazer aqui uma coisa bem legal Vamos ver aqui investigar se o Grimace, isso mesmo, ele vai aparecer aqui né pessoal, ele vai invadir aqui o lugar A gente não sabe muito bem e por isso que eu estou morrendo de medo Ai meu Deus do céu, que coisa mais assustadora Mas ok, vamos ficar tranquilos porque a gente pode dar de cara com ele a qualquer momento E vocês podem perceber pessoal por aqui que está meio que acontecendo algumas coisas bem esquisitas com os nossos amigos, não é? Ai ai ai, que coisa mais chata E, ué, o que é aquilo ali? Olha só pessoal o que aconteceu, o Grimace apareceu logo de cara Ai meu Deus do céu, que coisa assustadora Por mim agora pessoal, eu já saia correndo aqui o mais rápido possível Eu não sei porque ele está aparecendo tão rápido desse jeito, mas isso me deixa bem assustado E eu não quero que aconteça, eu não quero mesmo Olha, será que o Grimace vai ter as outras formas dele né? Tipo o uou, o gordão, o magrinho e o outro diferente Ai eu não sei, mas a gente vai precisar prestar bastante atenção em tudo que está acontecendo, não é? Então vamos lá, vamos continuar fazendo aqui muitas coisas iradas E agora a gente pode sair daqui E bom pessoal, agora a gente vai continuar por aqui Porque como o Grimace apareceu logo de cara A gente vai precisar aqui ajudar os nossos amigos E boa, a nossa Ângela chegou aqui em um novo nível super top E vamos agora continuar aqui né Primeiro de tudo vamos levar o pessoal que está super doente E vamos deixar aqui o pessoal que está todo sujo Minha nossa pessoal, tem bastante pessoa aqui super suja Começando pela Ângela também Antes da gente curar aqui o nosso querido Hank Vamos ajudar aqui o nosso querido Ben a se alimentar super bem né? Até rimou! Vamos chegar aqui, vamos dar bastante comidinhas super incríveis e super boas Para o nosso querido Talking Ben Agora sim ele ficou maneiro né? Olha só, ficou super tranquilo E já ficou morrendo de sono Ué, cadê o Hank pessoal? Onde será que o Hank foi? Ai meu Deus, todos ficaram com sono Do nada Então vamos colocar aqui eles para dormir Vamos colocar aqui todos que estão precisando né? A Becca também está com muito sono E agora? Onde será que está o Hank hein? Ai está aqui pessoal, ele ainda continua super gripado Ai meu Deus Vamos aqui, vamos ajudar ele a ser 100% curado Olha aqui, olha aqui Beleza, agora sim Ele ficou super de boa Isso sim que deixa as coisas bem melhores E pessoal Onde será que a próxima vez que o Grimace vai aparecer? Será que ele vai aparecer aqui? Hum, eu ainda não sei Olha só pessoal O Grimace apareceu aqui nas janelas E isso aqui me deixou super assustado E eu não estou muito afim que isso aqui aconteça mais vezes não O Grimace já apareceu aqui pela segunda vez E o vídeo ainda está no começo Ai pessoal, o que será de coisa ruim que o Grimace pode fazer aqui com a gente? Isso me deixa tão assustado Que eu não quero nem pensar em nada Ai meu Deus do céu Por mim pessoal Acabava o vídeo aqui logo A gente deixava os amigos dormindo A gente sumia o mais rápido possível Porque o Grimace está aparecendo aqui em vários momentos Para quem não conhece pessoal O Grimace, o milkshake Grimace É basicamente um milkshake que vende lá nos Estados Unidos Do McDonald's Isso mesmo Onde ele é roxo E tem uma super lenda urbana bem assustadora Futuramente eu posso até contar para vocês Essa mega história bem assustadora Então vamos ver aqui O que a gente pode estar dando E o que pode estar fazendo Porque assim, já pensou que a gente pode dar um milkshake Para o Grimace Quem sabe ele não some daqui de uma vez Ia ser super bom Bom pessoal Como simplesmente aqui Aconteceu essa parte E apareceu aquilo na tela O Grimace acabou saindo E agora a gente está aqui Super bem e super tranquilo Ai meu Deus Que coisa chata Que coisa chata A gente precisa prestar muita atenção em tudo Como o Grimace apareceu por aqui Ele ainda não entrou na casa dos nossos amigos Mas isso pode estar mudando Ele pode estar aparecendo sim Várias e várias vezes Ai que coisa chata Ele deveria sair daqui o mais rápido possível E nunca mais aparecendo Ai que coisa chata pessoal Isso aqui me deixa muito assustado Mas olha Felizmente Aqui a gente conseguiu encontrar Um pacote de figurinhas Super boas A gente pode pegar aqui Para colar nesse novo álbum aqui Que tem alguns tempos né A gente já começou até um pouquinho A completar ele Olha só Que coisa muito boa Na verdade a gente está quase completando A gente completou tudo isso Completamos também Olha só pessoal Ainda falta bastante coisinha Mas a gente não pode desistir De completar ele todo Que tal pessoal A gente fazer uma visita E fazer o bug dos sonâmbulos Os nossos amigos aqui Vão ficar totalmente sonâmbulos E não vão perceber nada Do que está acontecendo né Do nada eles pularam para fora Ai 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 Isso aqui que é assustador pessoal Pode falar É muito assustador mesmo Agora pessoal Vamos pegar aqui Vários presentes Vamos escolher aqui Bastante figurinhas Super incríveis Olha só que coisa boa Pegamos aqui tudo Tudo, tudo, tudo mesmo Agora vamos chegar aqui Desse outro lado E vamos pegar mais figurinhas também Olha isso pessoal Olha o tantão de figurinhas Só as melhores Para a gente Que legal não é Então a gente conseguiu pegar Aqui muita coisa boa E aqui a gente vai pegar Também mais figurinhas Olha só pessoal Que maneiro Maneiro demais A gente está conseguindo Pegar muita coisa Agora a gente vai vir aqui Na parte das pinturas Será que a gente consegue Pegar bastante poeiras estelares Ou então dar de cara Logo com o Grimace Hum, o Grimace Se colar as figurinhas Vamos tentar fazer o milkshake Do Grimace Quem sabe Se a gente der para ele Ele não suma daquele lugar Aí vai ser bem legal Tá certo né Agora vamos fazer o seguinte Vamos pegar aqui Todas as nossas sacolas E vamos pegar mais figurinhas E mais pacotes Para a gente abrir Que vai ser bem top Bom olha só pessoal Agora é só a gente pegar Aqui todos esses pacotes Pegamos aqui algumas moedas Também em sabão né Pelo menos a gente conseguiu Vários novos pacotes De figurinhas Ah, esse aí não é tão bom não Mas o bom pessoal É que a gente vai conseguir Completar aqui algumas coisas né Não é possível Que sete pacotes de figurinhas Vinha tudo repetida E só figurinha Que ninguém liga Vamos ver Veio aqui outra figurinha De ouro Mas é repetida né Vamos ver agora Aí vem uma lendária Ah, não acredito pessoal Veio outra figurinha repetida aqui Isso não pode pessoal Isso não pode Isso aqui tá atrapalhando Bastante a gente ó Outra figurinha repetida Meu amigo do céu Que coisa complicada Boa Pelo menos essa é repetida também Opa, peraí Não vamos colar nada agora Vamos abrir aqui a última né Vamos virar tudo Olha, vem uma figurinha nova Pelo menos né A gente conseguiu pegar Muita coisa boa Vamos colar aqui Vamos chegar do outro lado E pronto Agora sim Tá super certo Agora pessoal Acho que dá pra gente começar A comprar tudo isso Nessa parte Pronto Agora sim Olha só Que coisa mais top Conseguimos uma banheira De lançamento De astronauta ainda hein Muito maneira Olha só Essa aqui a gente já conseguiu Pegar tudo Na verdade pessoal Acho que todas as coisas De importância assim A gente conseguiu pegar tudo né Olha só que maneiro Vamos ver aqui ó Acho que a gente consegue Completar aqui Hum Acho que não Ainda vai faltar Algumas poeiras estelares Mas pelo menos Está mais perto Da gente completar Esse álbum Agora pessoal Como eu disse pra vocês Vamos vir aqui na geladeira Pra gente comprar aqui Tudo que tem arroxo Pra gente fazer O milkshake do Grimace Porque se ele chegar aqui A gente dá pra ele Ele vai sair correndo né O mais rápido possível Então que tal a gente selecionar Tudo isso Hum Pode ser que a gente consiga né Alguma coisa legal E ok pessoal Pegamos aqui Tudo que a gente precisava E agora vamos chegar aqui Pra fazer o milkshake Do Grimace Ué Como assim A gente precisa de alguém Então tá beleza Vamos acordar aqui o Hank Provavelmente ele acordou Inclusive vamos pegar ele Já que ele está com fome Vamos colocar aqui ele Pra fazer o mega milkshake roxo Vamos juntar aqui isso tudo E olha Perfeito hein Isso aqui está perfeito Pro Grimace comer E tomar esse milkshake Tanto que até explodiu Mas pessoal Se vocês gostaram Desse vídeo aqui Já sabe Deixa muito like aqui embaixo Não se esqueça de se inscrever E de ativar o sininho E tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma